Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é de recebidos e nele vou compartilhar com vocês alguns dos produtinhos que recebi nos últimos dias Alguns vocês já até conferiram lá pelos stories Esse é um tipo de vídeo que eu faço pouquíssimo, quase nunca, porque eu não sou do time das blogueiras que recebem muitas coisas A maioria dos que eu recebo são dados por mim mesma, vou lá e compro, testo, compartilho com vocês Mas eu fico muito grata e feliz pela lembrança de algumas dessas marcas que lembram, doutor da beleza, confiam e enviam seus produtos Seja pra testar, pra conhecer e o de hoje tá muito especial Não que os outros sejam menos, mas é que pela primeira vez teremos aqui um recebido para o seu bolinha Você tá animado pra ver esse recebido? Tá tímido Vamos segurar que até o final a gente mostra, né? Eu tô dando pra ver a reação dele Eu também não vi ainda, tá aqui na embalagem, essa caixona aqui dada por uma querida seguidora Ele já tá aqui animado, será que é esse? Será que é esse? Já, já a gente abre Mas sem enrolação, bora logo conferir Tem uma que eu acabei de abrir, só não vi detalhes, que é essa caixinha aqui da Lula Veio esse papelzinho aqui pra abanar Veio essa bolsinha aqui É tipo uma necessairezinha, ó Antes tarde do que mal arrumada A Lula adora essas frasezinhas engraçadas nos seus kits, né? Veio uma outra bolsinha aqui, mais uma mensagem Eu tô nessa vida só de passagem, mas nada me impede de passar Vem desfilando, é mole? Veio esses dois potinhos aqui de produtos específicos para o corpo Essa manteiga hidratante corporal Segura-se a marimba, um nome Contém extrato de flor de maracujá Diz que é um produto vegano 95% de ingredientes naturais Com óleos essenciais maravilhosos Óleo de tangerina e raspa de joar E o outro é esfoliante desodorante corporal Já o esfoliante se chama Segura-se Bafão Essa é a textura da manteiga hidratante, ó Bem interessante, né? Achei a fragrância suave E a predominância, de fato, de maracujá Veio também o Bendita Praia Creme Protetor Pré e Pós Sol e Mar Para todos os tipos de cabelo Protege do sol, desembarassa e deixa lindão Proteção térmica e solar Vem nessa embalagem aqui de 250 gramas A fragrância é bem suave Esse foi um que eu achei mais pá É o Iluminador Pós Sol e Mar Geleia Corporal Bendita Praia Gente, olha o poder desse brilho aqui Geleia Iluminadora Corporal Hidratante e refrescante com toque seco Devolve maciez a sua pele Após um dia de exposição solar Hum, gostoso Cheiro refrescante Não sei se vai dar pra ver Tô sentindo um toque refrescante bem bacana Tô vendo os brilhos mais na palma da minha mão Ó Os outros dois produtos são gloss Gloss labial Ó, Maria Gloss saturado Nessa embalagem aqui E aí, que vem dentro É tipo uma caixa Um se chama Glitteralmente E o outro, Pedaço de Mal Caminho Um é tipo azul marinho E o outro é mais cintilante É mais brilhoso Eita É bem gloss Olha o azul Deixa eu ver esse outro aqui Que é mais branquinho Ó, esse aqui é o transparente Deixa eu ver se vai ficar muito Gloss Bem regajoso Bem brilhoso Obrigada Lola pelo carinho Certamente vou usar tudo Agora nós vamos Embeleza Cabelite o louro nas mechas Vai ficar super tratado Porque o que tem de produto aqui Capilar Eles me enviaram o lançamento Super babosão Novo creme de tratamento Ultra profundo Um potinho De 400 gramas Diz que proporciona super reparação Hiperumectação E mega hidratação Cheiroso Tem uma pegada natural Um fresco Meio algas marinhas Creme descendo Opa Fiquem ligados Que vai ser mais um dos produtos Capitais que eu vou testar Para compartilhar com vocês Agora perfume Vou compartilhar esses dois recebidos Da Paris Elyse Fui no evento de lançamento Das 13 9 fraganças da marca E recebi esses aqui de presente As embalagens dessa marca São lindas Para quem não conhece Essa é uma marca Que se inspira Nas maiores fragrâncias Nas fragrâncias mais famosas do mundo Que em casa O Alain já usa o vodka Eu acho que é uma Dos carro-chefes da marca Fumo muito intenso Marcante Mas pulindo Que é maravilhoso Agora conheci o Romantic Night Uma pegada levemente floral Doce e marcante Bem intenso Traz a memória Perfume importado Mas não me pergunte o nome Que eu sou péssima Para descrever perfume e fragrâncias E ganhei um da linha Doce Essence Olha que chamego Tem uma pegada já Delicada e marcante Esse aqui tem um fundo adocicado Porque é de vanila E musk De fato é bem marcante E muito doce Eu não sou muito fã De fragrância doce E daí Que minha irmã se apossou Toda vez que ela vem aqui em casa Esse já é o perfume dela Eu já gostei mais desse daqui Próximo recebido Boticário Semana passada Eu fui conferir um teste Uma apresentação Da nova linha mate Respeito aos lisos E eu testei no salão A versão específica Para cabelo alisado Que era que tinha no momento Pode ser utilizado Para os dois tipos de cabelo Seja natural Alisado A versão que eu recebi É a versão equilíbrio Específica Para quem tem cabelo liso Natural Vem nessa cor aqui Que eu achei lindo Condicionador e shampoo Equilíbrio Aqui vem a faixinha amarela Controla a oleosidade dos fios E purifica e equilibra Fios naturalmente lisos E oleosos Conta ainda com uma máscara Essa máscara Pode ser utilizada Para os dois tipos de cabelo A embalagem de pichinaguinha Que eu achei muito bom A fragrância, gente É muito boa De fato Não vou dar muitos detalhes Porque eu estou testando Para em breve trazer uma resenha Para vocês Com todas as especificações E resultados Ainda tem o serum De manutenção E ele pode ser aplicado Antes da escova Antes da prancha Ou depois Cabelo úmido Ou seco Como em primeiras impressões Eu estou adorando Recebi o iluminador Do lançamento Da Ricoche Vocês já me viram Usando em algumas makes Veio uma cartinha Super linda Escrito tudo A beleza E gente Eu adoro Quando vem alguma cartinha Escrito principalmente O nome do blog Que a pessoa olhou Deu atenção ao blog Ao canal Ao nome do Instagram E eles lançaram O iluminador HD Glow Pó iluminador Vem nesse potinho Aqui redondo Em pigmentação Bem par Ele tem bastante brilho Mas é um brilho Meio espelhado Bem cintilante Bem glow Olha isso aqui Vou até aplicar Mais um pouquinho Aqui para vocês verem Já já eu conto Mais detalhes Para vocês Agora sim A surpresinha Do dia Nessa caixinha Que está recheada De carinho E fiquei muito feliz De receber Foi de uma seguidora Júlia Júlia Um beijo Minha linda Obrigado pelo carinho Cada fitinha Uma cartinha em cada detalhe Tempo que depositou Isso para mim Já vale demais Eu disse Ela estava me enviando Mibus não só para mim Não só para o Bolinha Mas Mibus também Para enviar Presentear Algumas seguidoras Ela é uma das seguidoras Que sabe Já acompanha um tempo Não sou muito De fazer sorteio Eu prefiro Analisando algumas meninas Que já seguem um tempo Que sempre estão deixando carinho Sempre estão participando Sem interesse Quando eu vejo Que alguma coisa A seguidora não tem Eu vou lá E envio E isso eu faço Há muitos anos Já até recebi mensagens De pessoas falando Ah você tem muita coisa Doa E assim gente Com toda a educação do mundo Eu não preciso de ninguém Falando se eu tenho muito ou não Eu em sã consciência Eu sei E retribuo esse carinho Para quem eu vejo Que de fato está ali Ou precisa Ela é uma seguidora Que pediu Para me enviar Algumas coisas Que ela não utiliza Para eu presentear Alguma dessas meninas Que eu sempre estou analisando E presenteando Até porque gente Eu não tenho como fazer isso Muitas vezes Porque eu não recebo Muitos produtos de marcas Eu compro a grande maioria E quando eu compro São coisas que de fato eu uso E se eu não uso Como eu já expliquei Eu dou Gente Olha essa cartinha Cada adesivinho Cada palavrinha Ela dizendo que me enviou Alguns mimos Pelo meu aniversário Meu Deus Obrigada Julinha Ela ia me mandar o anel Mas a chance de errar No tamanho Era muito grande Então eu preferi Enviar esse brinco Que eu achei a sua cara Cara Muito A minha cara Olha que brinco lindo Eu vou colocar ele agora Só quem acompanha sabe Ou já percebeu Que eu adoro brinco Pequenininho Exatamente nesse estilo Que lindo Juli Acertou Olha isso gente Adorei Também te envio Esse lip tint da Dalla E esse batom nude Entre parênteses Eu também sou dos nudes Isso Esse é muito especial Um dos meus preferidos Comprei ele no México Essa marca lá É muito boa Espero que você goste Minha filha Eu já amei Eu tava vendo a foto Desse lip tint Essa semana E foi justamente Por causa dessa embalagem linda Que chamou minha atenção Ai cheirinho de chiclete E olha o aplicador dele Batom em gloss Que se num dia Que eu acho que ele nem vai sobressair Mas amei E o batom que ela falou Marca Bisu Olha o batom Que lindo Deixa eu passar aqui Mostrar pra vocês Olha lindo 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 Juli Você arrasou? Tu me conhece mesmo hein Agora falando dos desapegos A única coisa que eu usei Mais de uma vez Foram os iluminadores Da Ruby Rose O restante tudo Foi apenas testado E a palheta gigante Risos Nem foi testado Se você se interessar Por algo É presentinho pra você Se não Presentei quem você quiser Tem o hidratante labial Tem o hidratante labial da Nivea Que eu ia colocar No seu kit de presentinhos Mas fiquei com vergonha Por estar usado Amo cheirinho de pêssego Mas esse não me agradou Só testei também Ah gente No início da cartinha Ela falou da máscara pra cílios Que ela comprou pra ela E pra mim Eu acabei esquecendo Máscara pra cílios Da Cat Make Gente Olha isso aqui A caixinha parece muito gringa Vamos abrir Cílios definidos Mais alongados E curvados Olha essa embalagem Que linda Aplicador Igualzinho Da Bruna Tavares Igualzinho A verde Da Ruby Rose Não preciso nem falar Que eu amei né Eu vou usar o quanto antes Aqui estão os desapegos Que ela enviou Tem os iluminadores Estou vendo aqui Que tem produto Da Ruby Rose Tem iluminador em creme Da City Colors Tem esse iluminador Da Colos Vou analisar tudo direitinho Vou separar pra presentear Algumas meninas Ela falou mega paleta E é mega paleta Mesmo Olha isso daqui Ah ela falou Do nível nutritivo Botou aqui no potinho Lindo Fofo Ela botou a versão nutritivo Da Argentina Mas menina Não é que eu estou usando nutritivo Que veio de lá também Que meu irmão trouxe Posso doar isso daqui Pra algumas das meninas Que eu for desapegar Júli Que carinho Com as embalagens Olha Estou pegando aqui Uh As paletinhas Tudo muito bem embaladas Opa A bolinha está agoniada Nesse Olha ele aqui Ó Ó Ó Ó Ózinho highlights Da Louis Anse Paletinha Pro Lux Com espelho Várias sombras Gente Olha que linda Essa paletinha aqui Da Imaginário Mais cor por favor Da Imaginário Olha sombras opacas Coloridas E a última paleta Bem grande mesmo Como ela falou Paleta de 180 cores De sombras PW Tamanho da bicha E tá Lisas Sombras Cintilantes Tem algumas opacas Júli Muito obrigada Foi um presente Não só pra mim Como também Para as seguidoras Como você disse Você parou pra fazer desapegos Estou muito feliz Muito grata Por esse carinho Por último Não menos importante Mas sim Muito especial Assim como tudo Que ela enviou Filhos Seu presente Que presente Pouvozinha Que presente Pouvozinha Vamos abrir Presente Presente Tá preparado Olha filho Olha filho Ele gostou Será que ele gostou Será Olha como ele tá Meu Deus do céu Olha como ele quer Me dá o frog Me dá Me dá o frog Me dá o Será que ele gostou Será Deixa eu encher a etiqueta Não Olha a cara de pau Obrigada A Júlia Obrigado Amei Júlia mais uma vez Obrigada pelo carinho Pelos mimos Pelo cuidado São só comigo Quanto com bolinha E seguidoras Aqui do Doutor da Beleza Vou ficando por aqui Não se esqueça De deixar seu like Se você gostou do vídeo Se tem algum produtinho Que apareceu por aqui Que você quer ver Resenha logo Deixa aqui nos comentários Vou testar E corro pra trazer Todos os detalhes pra vocês Beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho E até o próximo vídeo Tchau, tchau